É uma receitinha natural que ajuda mesmo no ganho de peso de forma mais saudável Com essa receita eu consegui chegar no meu peso certo Antes eu estava pesando 52kg e agora estou pesando 61kg Engordei 9kg em 30 dias mais ou menos aí Mas é importante sempre manter sua alimentação na hora certa E um copo dessa receitinha por dia já é suficiente pra ajudar a somar as calorias necessárias Que o seu corpo precisa para conseguir aumentar o seu peso E essa receita abriu meu apetite, eu era muito magrinha E com essa receitinha eu consegui chegar no meu resultado Fiquei muito feliz com o meu resultado E estou adorando também ver o resultado de vocês nos comentários Gente, vou começar essa receitinha adicionando aqui Duas colheres da farinha de castanha de caju Que pode ser substituída pela farinha de amendoim ou pasta de amendoim Essa farinha de castanha de caju você encontra em lojas de produtos naturais Essa é a que eu comprei na loja online Zona Cerealista Que é uma loja parceira aqui do canal E eu sempre compro os ingredientes por lá Então vou deixar o link na descrição caso você tenha interesse em comprar Ela vai deixar essa receitinha proteica e mais calórica Adicionando aqui apenas duas colheres Próximo ingrediente para essa receitinha que ajuda bastante no ganho de massa muscular É ótimo para receitinhas de ganho de peso É a banana Você pode fazer sua vitamina com banana ou abacate Porque são frutas maravilhosas Riquíssimas em vitaminas, minerais, nutrientes Que são necessários para o ganho de massa muscular Então vou estar adicionando aqui apenas uma banana Próximo ingrediente, vou estar utilizando aqui essa massinha É tipo massa de fazer mingau, sabe? Você pode substituir ela pelo mucilão também se você quiser Essa daqui é a Jalon Que ela é riquíssima em vitaminas, minerais É sabor dessa de multissereais Vou estar adicionando aqui três colheres desse ingrediente que é maravilhoso Você pode substituir, como eu disse Por mucilão ou farinha láctea ou neston Que são ótimas opções aí Caso você não encontre esse daqui no supermercado Ele ajudou bastante no ganho de peso, gente Então deixa a receitinha maravilhosa Vou adicionar aqui um copo de leite Mais ou menos 200ml de leite Então você pode fazer sua receitinha com um copo de água ou leite Se for leite, que seja aí de sua preferência Caso deseje adoçar, basta uma colherzinha de mel Porque é mais saudável do que o açúcar E o açúcar acaba se transformando em gordura no nosso corpo Principalmente na região da barriga Então é bom evitar o açúcar aí Para você que quer engordar, que quer ganhar peso de uma forma mais saudável Essa vitamina, ela ajuda bastante no ganho de peso Porque é uma receita natural maravilhosa Rica em vitaminas, nutrientes e minerais Que vem me ajudando bastante no ganho de peso Você pode, se não tiver a farinha de castanho e caju Utilizar a farinha de ameduin Que deixa a receita ainda mais calórica, né? Para contribuir para o ganho de peso Lembre-se de manter sua alimentação Na hora certinha, de 3 em 3 horas Que ajudou bastante no ganho de peso E basta um copo por dia dessa receitinha Não tem uma hora certa para você ingerir Pode ser qualquer hora, durante o dia E principalmente em horário de lanche Geralmente eu gosto mais em horário de lanche Mas apenas um copo por dia Mantendo a alimentação na hora certinha Em 3 em 3 horas, com 20 dias você já consegue Está notando a diferença aí Ver resultados com pouquíssimo tempo Então se pesa aí para você ver o antes e o depois E para mim funcionou demais essa receitinha, gente Então espero que para vocês funcione Não se esqueça de trazer seu resultado aqui nos comentários E a dica de hoje foi essa, meus amores Espero que vocês tenham gostado Para quem gostou, deixa seu like Deixa seu comentário Um beijão e até o próximo vídeo Tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho